O vídeo de hoje é vídeo de favoritos do mês e eu gosto muito de gravar favoritos porque são só coisas legais, então não tem nada de ruim pra falar no vídeo, são só as melhores coisas do mês. E vamos começar de uma vez porque a parte mais interessante não está em maquiagem este mês, e eu acho que tem sido assim faz algum tempo já. Eu tô muito envolvida em cuidados de pele, toda vez que eu vou na farmácia eu compro uma coisa nova, então acabou que eu tô muito mais envolvida com cuidado de pele do que com maquiagem, mas deixa eu mostrar pra vocês logo de uma vez quais são os meus favoritos de abril. Começando com a água termal mineralizante da Vichy, essa aqui ó. A princípio eu não tinha gostado muito, mas aí depois eu fui ler sobre ela e entender o que ela faz. Ela calma a pele, deixa a pele mais saudável com os minerais que tem nela, e ela também dá uma sensação de hidratação. Eu não sei se ela literalmente hidrata a pele, mas eu gosto de começar todo o cuidado de pele com ela, porque aí ela já faz aquela primeira camadinha de calmante, hidratação e tal, porque depois eu venho com retinol. Então eu tenho usado bastante ela, inclusive quando eu fui pro Volcano Bay, que é um parque aquático aqui de Orlando, levei essa água termal, saí da água, já espirrei ela no rosto, que eu sinto que ela calma o rosto pra situações, tipo, onde tem muito cloro, onde tem muito sol e coisas assim. Senti uma refrescância absurda de estar com a pele quente e jogar ela assim por cima. Nossa, maravilhoso. Nunca mais vou ficar sem água termal. Próxima coisa é o meu retinol da Proactive. O nome dele é da Palenigel 0.1% Acne Treatment. Ele é para cuidados com acne, né, pra tratamento de acne. Eu tenho uma acne muito específica, muito teimosa, que não importa o que eu faça, ela volta. Não do jeito que era antes, porque era muito forte, mas hoje em dia eu sempre acabo com umas três em uma bochecha, duas em outra. Agora tá bem mais calma por conta deste produto aqui, que ajuda demais a reduzir a acne. Eu tô sentindo também uma melhora nas marcas de espinha usando ele. Então também é um produto que quando acabar eu vou comprar outro, porque eu uso toda noite, ele acabou ressecando um pouquinho a minha pele. Não ressecando, mas tirando um pouco da oleosidade. E também irritou essa área aqui da minha boca, sabe, bem aqui abaixo da boca. Então tá muito, muito ressecado. Vou mostrar pra vocês como eu tô curando isso. Mas tem que tomar cuidado em quais áreas você passa. Por exemplo, eu não tenho espinhas nessa área aqui. Então eu passo daqui pra cá, na bochecha, e também passo na testa como prevenção, já que eu não tenho na testa. Então eu recomendo demais. E agora eu tô começando a pesquisar mais sobre retinol e cuidados com acne. Então assim que eu ficar doutora neste assunto, eu venho contar pra vocês sobre isso. E pra cuidar desse ressecamento aqui na área da boca, eu tô usando o Cicaplast, da La Roche-Posay. Eu não conheci o Cicaplast, já tinha ouvido muito a Karen Bachini falar. E quando foi alguns dias atrás, eu fui na farmácia e comprei. Acho que foi uns dois, três dias atrás. Aí comprei ele e tô usando bastante aqui nesse cantinho da boca, que tá muito seco. Muito ressecado, tá formando aquela área bem, sabe, cheia de casquinha, cheia de pelinha. E quando você passa a base, tudo ressalta. E não importa qual base seja. O importante é que precisa hidratar, precisa renovar e tudo. Então tô usando bastante o Cicaplast nessa área aqui e tenho gostado muito. E ele também é um produto legal pra passar nos lábios. Quem tem o lábio muito seco, muito... sabe, que corta muito fácil e tal, de noite passa a Cicaplast e quando você acordar já vai tá ótimo. Mais uma coisa de cuidados com a pele é o Radiant Serum da linha Vino Perfect, da Calda Lee. Eu tenho esse pequenininho aqui, ó, que eu ganhei de... não de brinde, mas sabe de pontos, troca de pontos na Sephora? Ganhei ele e uma amiga tinha me recomendado dizendo que clareia muito as manchas. E tenho combinado junto com o Retinol que eu mostrei pra vocês e tá aliviando demais as manchas da minha pele. Tenho gostado demais. Inclusive postei no Instagram um dia desses a diferença que tá dando usar o Adapalene e o Radiant Serum da Calda Lee. E já deu uma diferença, assim, 14 dias deu uma diferença boa já. E agora tá ainda mais claro. Então mais pra frente, quando eu completar um mês, eu posto de novo a diferença do dia 1 e do dia 30 pra vocês verem. Então se vocês ainda não me seguem no Instagram, já me segue. Tá aparecendo o nome aqui embaixo. É Brulima Beauty. Pra vocês também acompanharem esses antes e depois que eu vou postando de alguns produtinhos. E a última coisa de cuidados com a pele é um balme que... Há um tempo atrás eu falei aqui no canal pra vocês que eu não conseguia achar um balme bom de jeito nenhum. Eu só achava a balme que tapeava, mas assim, não hidratava, sabe? E aí o dia desse tava na farmácia, o dia que eu comprei o Cicaplast, e encontrei esse aqui da Carmex chamado Super Cran, que é um cranberry butter. Tipo uma manteiga de cranberry. Gente, ele é tão hidratante, mas tão hidratante, vocês não têm uma ideia. Ele fica parecendo um óleo de coco na boca, sem gosto de óleo de coco, com gostinho de cranberry. E ele fica com cheirinho de cranberry também, mas quando você passa a língua, ele não tem gosto nenhum. Maravilhoso. Tô gostando demais, especialmente porque aqui nos Estados Unidos as casas têm ar-condicionado. E meu marido gosta do ar-condicionado frio. E aí resseca demais minha boca. Todo dia eu acordava com a boca cortada assim no meio, mas eu tô gostando muito. Esse lip balm tem durado a noite inteira. Quando eu acordo de manhã, minha boca ainda tá em sorregadia de lip balm. Então, esse aqui é o meu novo queridinho da farmácia, da linha da Carmex, que é uma marca muito boa de lip balms, né? Então, vale muito a pena. E ele é bem baratinho, acho que é uns 3 dólares. Agora entrando na área de maquiagem, todos os meus favoritos são coisas antigas. Só tem uma coisa nova. São coisas antigas que eu voltei a usar e que eu achei, assim... Que eu não entendi por que eu deixei de lado, na verdade. O primeiro é esse corretivo aqui da LA Girl, o Pro Conceal High Definition. E ele tem essa pontinha, assim, ó, de pincelzinha. E eu não gosto muito dessas, não sei, aplicadores que encostam demais no produto. Eu não gosto nem de aplicador que volta, sabe? Eu gosto muito de aplicador de bisnaga, porque você consegue usar só seus dedos e não sujar dentro do produto. Mas, de qualquer forma, esse corretivo aqui tem uma cobertura de média alta. Inclusive, tampa minhas olheiras, assim, só com uma camadinha. Mas ele não craquela. Ele, se você... Claro, se você tem linhas finas, ele acumula. Mas é só você espalhar de novo e assentar com o pó que pronto. Fica perfeito. Não resseca a área dos olhos. Não faz nada de ruim ou esquisito. Inclusive, é muito barato. É menos de 5 dólares. Eu tenho eles faz muito tempo. E aí, eu resolvi testar, assim, como quem não quer nada. E é a minha cor perfeita. Quando eu passo, ele some. Não fica uma distinção de cor na base. E aí, depois, eu venho com um corretivo mais claro aqui, assim, ó. Só pra dar uma iluminada. Espalho tudo e acabou. Fica maravilhoso. Outra coisa meio antiguinha, que voltou a ser minha favorita. E tô usando ele até acabar agora. É a máscara de cílios Lights Camera Lashes, da Tarte. Essa aqui, com essa embalagem. Que, assim, é bonita. Só que, se você deixa ela numa necessaire como eu deixo. Ela fica toda feia. Fica toda cheia de resquício de base. Mas ela tem essa embalagem meio pele de cobra. É bem bonito, até. Aí, tem esse pincelzinho aqui na ponta. É de escovinha mesmo. Não é... Não é aquelas durinhas de borracha. E ele alonga muito, muito, muito os cílios. Eu adoro. Inclusive, se vocês não viram meu vídeo de favoritos de março. Eu falei sobre um serum que alonga os cílios. Maravilhoso. Não parei de usar, da L'Oreal. Não parei de usar até agora. Só não incluí ele nesse vídeo. Seria repetição. E não acho que vocês queiram ver repetido várias vezes o mesmo produto aqui. Mas ele é muito bom e fez meus cílios crescerem. E aí, quando eu passo esse rímel aqui, que é o que eu tô usando hoje, eu fico, tipo... Cílios postiços. E eu fiz só uma camadinha e ele já tá longo. Se eu limpenho, faço duas, três camadas, fica aquela coisa maravilhosa. Então, é o que eu tenho usado mais em abril. Eu usei praticamente o mês inteiro. Ele tá na minha necessaire, então é o que eu uso todo dia. E é isso aí. Tenho gostado muito. Mais uma coisa é o Precisely My Brow Pencil, da Benefit. Ele é bem fininho e eu não sou muito de usar lápis de sobrancelha muito fininho. Mas eu tenho tentado desde que eu fiz a sobrancelha. Com a sobrancelha por fazer, fica difícil. Porque você tem pelos, assim, fora do desenho e fica difícil usar lápis. Quando eu tô com a sobrancelha por fazer, eu gosto mais de usar pó de sombra mesmo. E quando eu faço a sobrancelha, eu adoro usar lápis porque fica mais natural. Fica uma coisa parecendo que minha sobrancelha é mais preenchida, mais certa. E essa cor aqui, que é a número 4, dá certinho com a cor da minha sobrancelha. Tipo, é um pouquinho mais escuro, só que é o mesmo subtom, então fica perfeito. E parece que minha sobrancelha é mais preenchida do que é. Então, eu tenho usado bastante desde que eu fiz a sobrancelha esse mês. E mais uma coisa é a paleta da Jaclyn Hill com a Morphe, a grande. Fazia tanto tempo que eu não usava, mas aí quando foi mais ou menos no meio de abril, eu voltei a usar. Eu gosto muito de usar essa área aqui, ó, dos sons mais neutros pro dia a dia. E aí, quando eu venho filmar aqui pra vocês, às vezes eu coloco um amarelo. Eu gosto também de usar um colorido quando eu vou fazer alguma coisa fora de casa. Tipo, ir almoçar fora, fazer alguma coisa assim. Eu coloco um coloridinho no canto interno aqui, só pra dar um tchan. E eu tenho gostado muito dessa paleta de novo, voltei a prestar atenção na fórmula dela. Os mattes esfumam muito fácil, os metálicos são muito cremosos, são absurdamente cremosos. Eu tinha até esquecido de quão boa essa paleta é. Ela é gigante, recomendo demais. É, tipo assim, uma das minhas favoritas mesmo. É uma das paletas que eu mais uso, que eu mais pego, que eu mais recomendo. Enfim, maravilhosa. E ela vem com 35 cores por 38 dólares. Então, é tipo assim, quase um dólar por sombra. O que é muito pouco pra qualidade de sombra que ela é. Então, essa aqui, ela fechada. O único contra, assim, que não é tão legal da paleta, é que ela é muito grande e não tem espelho. Se ela fosse grande, porém com espelho, fica um pouco mais fácil de você se maquiar. Mas segurar isso aqui, segurar um espelho e segurar um pincel é meio, sabe, coisas demais. Então, ela não é tão prática assim. Mas por ter 35 cores, ela já vale a pena. E mais uma coisa, que é a única coisa mais nova, assim, desses favoritos. É o gloss Puppies, da coleção de vilões da Disney com a Colourpop. Essa aqui é a cor da Cruella, né? Por isso o nome Puppies, que são cachorrinhos bebês. Esse é o gloss que eu tô usando hoje. E, não sei, eu tenho usado demais. Eu gosto muito de gloss, especialmente porque é prático. Não tem como você borrar a gloss ou ele ficar mal passado. Eu uso ele pra tudo. Eu levo na bolsa, então, tipo assim, toda hora que eu preciso retocar, ele tá ali. Super prático, super fácil. Um pouco mais fácil do que usar batom, na verdade. E batom mate, que... Acho que já deu. Já deu. Porque acho que já deu. Acho que a gente já passou dessa fase de usar tanto batom mate, sabe? Com tanta frequência. Então, eu tenho usado muito mais gloss. Até porque tá na primavera, indo pro verão. E fica essa coisa mais fresh. Mas, sabe? Menos pesada de maquiagem. E mais um favorito novo é o Fix Plus de lavanda. Especialmente pelo cheiro maravilhoso que este Fix Plus tem. Eu amei o cheirinho. Eu nunca tinha espirrado o Fix Plus de lavanda. Inclusive, não conheço os outros com essência. Eu gosto muito do normal. Mas, o cheirinho de lavanda nesse aqui é um plus. Gostei demais. E ele tem a função exatamente como o original. Ele ajuda a maquiagem a durar mais. Fica com mais cara de pele. Enfim, gosto muito. Só não uso com tanta frequência. Porque eu não gosto de colocar ele na minha necessaire. Porque suja muito. E ele é muito bonito pra ficar todo sujo. Agora, entrando na parte de cinema e séries. Adivinha quais foram os meus filmes favoritos de abril? É claro que foi Avengers e Captain Marvel. Eu assisti Captain Marvel em abril. Não em março. Acho que seria eu em março. Mas eu acabei ainda assistindo só em abril. E eu gostei demais. Apesar de ser um filme diferente dos outros filmes de heróis da Marvel. Achei que a produção dele foi um pouco menos boa do que os filmes dos Avengers. E colocaram ela muito lá em cima. E fizeram um filme não tão incrível quanto os Avengers e os outros filmes. Tipo Thor Ragnarok. Que eu achei muito melhor que Captain Marvel. Mas enfim, gostei do filme. E dá um gancho legal pra Avengers Endgame Ultimato. Que se não tivesse tido esse filme e ela aparecesse. A Capitã Marvel aparecesse no último Avengers. Ficaria totalmente sem sentido. Ninguém entenderia porque a mulher acabou de chegar ali sendo a mais forte do rolê. E por isso eu gostei sim de ter tido esse filme. Acho que nem todo mundo gostou. Não é tipo o melhor filme da Marvel. Porém, Vingadores foi incrível. Se vocês já assistiram... Xixi. Se vocês já assistiram o filme, já deixa aqui nos comentários. Me conta o que vocês acharam de Avengers Ultimato. Eu achei incrível. Eu já assisti duas vezes. Eu não posso falar nada. Porque eu acho que tudo vai virar spoiler. Eu não ligo pra spoiler. Mas eu não quero estragar o filme pra ninguém. Mas eu só digo que assim... Ele tá nota 96 no Rotten Tomatoes. Que é um negócio de avaliação de filmes. Super crítico. Super chato. A crítica deu 96%. O que é uma nota super alta. É quase 100% de aprovação. Mas enfim. Um filme incrível. É o que fecha... Não é o que fecha, na verdade. O Homem-Aranha Longe de Casa vai ser o que fecha essa última fase da Marvel. Mas deu uma conclusão, assim, pra tudo que aconteceu nos outros Avengers e nos outros filmes e tudo. Eu amei. Amei. E eu recomendo demais. Que se você gosta da Marvel, gosta de filme de herói no geral, assista esse filme. E aí uma série que eu gostei muito esse mês foi a parte 2 de Sabrina. De The Chilling Adventures of Sabrina. Eu achei a primeira temporada um pouco mais, assim, medonha. Achei um pouco mais terror. O que não é terror, terror. Tem uns episódios que são mais cômicos e alguns episódios que são mais terror. Mas a primeira temporada eu achei mais forte. Só que a segunda temporada foi melhor. Eu achei que a segunda temporada teve um fim, tipo, digno. Eu adorei o fim da segunda temporada de Sabrina. Enfim, recomendo muito também que foi um favorito meu deste mês de abril. Então é isso. Esses foram todos os meus favoritos do mês. Espero que vocês tenham gostado. Me contem nos comentários também suas maquiagens favoritas. Cuidado de pele, filme, série. Principalmente série, porque eu já tô precisando de mais séries, né? Já acabou tudo que eu tava assistindo. E agora eu tô só acompanhando semana após semana. Isso é muito chato. Por que que eles não liberam tudo de uma vez? Não aguento ficar esperando. Mas enfim, me conta tudo aqui nos comentários. Não esquece de deixar o seu like se você gosta de vídeos de favoritos. E se inscrever aqui no canal pra ver mais vídeos como esse. Muito obrigada por ter assistido até aqui. E a gente se vê no próximo vídeo. Tchau! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Tchau!